O Dindy compra a fralda na geladeira? Não! Beca, compra a fralda na geladeira? Não! Então vamos buscar a fralda na geladeira. Ok! Pronto, já está aqui a fralda. Comprou a fralda. Você comprou a fralda? Não, não acredito! Você comprou a fralda. Pronto, já está o resultado. O que é isso? Fralda na geladeira. Você põe a fralda na geladeira? Ah, vou pôr você de castigo. Não vai pôr não. Vou sim. Não vai pôr não. Vou pôr sim. Não vai pôr de castigo não. Vou pôr de castigo sim. Você comprou a fralda na geladeira? Pimenta? Ah, pimenta é tudo.